Uma adolescente de 16 anos foi apreendida com um tablete de crack, pesando cerca de 1 kg. A apreensão foi registrada dentro de um ônibus em Governador Valadares, no momento em que a jovem estaria retornando para a cidade de Mantena, com o entorpecente. O tenente da Polícia Militar, Matheus Freitas, participou dessa ocorrência. A sala de operações da unidade recebeu informações dando conta de que uma menor teria se deslocado da cidade de Mantena até a cidade de Governador Valadares e iria retornar na parte da tarde em um ônibus e iria estar trazendo consigo drogas para serem comercializadas na cidade de Mantena. Diante das informações, os militares do tático móvel montaram uma operação policial com o objetivo de realizar a abordagem do ônibus. Foi realizada a abordagem do ônibus e no seu interior localizado a menor. Junto com a menor, os militares localizaram uma bolsa. Dentro dessa bolsa, uma barra de substância semelhante a crack, pesando aproximadamente 1 kg. Diante dos fatos, o material foi apreendido e a menor conduzida até a delegacia de plantão na cidade de Governador Valadares.